O Joinville saiu jogando errado e o Levin interceptou o passe, levantou a cabeça e foi pra cima. Ele matou a bola, balançou e ganhou uma velocidade. Aí o segundo marcador veio com tudo pra acabar com a festa, mas não achou nada. E depois dessa bagunça de lhe feça, ainda teve calma pra levantar a cabeça e dar um tapa com a parte de fora do pé. Deixando o Henrique na cara do gol para finalizar, abrir o placar pro Corinthians e coroar a jogada como a conexão crona da rodada 4 da LNF.